Salmo 72, o sofrimento do justo Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim Mateus 11, versículo 6 Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que tem puro coração Mas por pouco os meus pés não resvalaram e quase escorregaram os meus passos Cheguei a ter inveja dos malvados ao ver o bem-estar dos pecadores Para eles não existe sofrimento, seus corpos são robustos e sadios Não sofrem a dureza do trabalho nem conhecem a aflição dos outros homens Eles fazem do orgulho seu colar Da violência uma veste que os envolve Transpira a maldade de seu corpo Transbordam falsidade suas mentes Zombam do bem e elogiam o que é mal Exaltam com orgulho a opressão Investem sua boca contra o céu E sua língua envenena toda a terra Por isso vai meu povo procurá-los E beber com avidez nas suas fontes Eles dizem Por acaso Deus estende e o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores Que tranquilos amontanham as suas riquezas Será em vão que guardei puro coração e lavei na inocência minhas mãos? Porque sou chicoteado todo o tempo E recebo meus castigos cada dia Se eu pensasse vou fazer igual a eles Trairia a geração dos vossos filhos Pus-me então a refletir sobre este enigma Mas parece-me uma tarefa bem difícil Até que um dia, penetrando este mistério Compreendi qual é a sorte que os espera Pois colocais os pecadores no declive E vós mesmos se empurrais para a desgraça No instante, eles caíram na ruína Acabaram e morreram de terror Como um sonho ao despertar Ao Senhor Deus Ao levantar-vos desprezais a sua imagem Quando então se revoltava o meu espírito E dentro em mim o coração se atormentava Meu estudo não podia compreender Perante vós me comportei como animal Mas agora eu estarei sempre convosco Porque vós me segurasteis pela mão Vosso conselho vai guiar-me e conduzir Para levar-me finalmente a vossa glória Para mim, o que há no céu fora de vós Se estou convosco, nada mais me atrai na terra Mesmo que o corpo e o coração se vão gastando Deus é o apoio e o fundamento da minha alma É minha parte e minha herança para sempre Eis que haverão de perecer os que vos deixam Exterminais os que sem vós se prostituem Mas para mim só há um bem É estar com Deus É colocar meu refúgio no Senhor E anunciar todas as vossas maravilhas Junto às portas da cidade de Sião E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto